Pessoal, simplesmente é a maior loja de futebol que eu já fui no Brasil. Quer dizer, não tem só futebol, né? É esporte, que é Sport Brás em São Paulo. Mas os preços não são também bonitos, não, né? Vamos ver aqui alguma coisa. Jaqueta do Internacional, 130, quer dizer, tudo no preço, né? É um pouco mais barato, agasalho de basquete do Warrior de São Francisco, com R$29,00. Olha essa mochila do Palmeiras aqui, para R$20,00. Bonita, né? Camisa de treino, de goleiro, tem esse Palmeiras aqui, R$100,00. Então, assim, tem variedade? Tem. Os preços são bons? É, preços de mercado livre, né? Agora, ó, bonito, hein? Cavaleiros ali, R$100,00. Mas é NBA, né? Não tem marca. Então, assim, se fosse Adidas, sei lá, Nike, o preço com certeza não seria esse. Tem camisas que são só Adidas, igual essa aqui, R$50,00. Feminina, né? Mas dá para nós Omin também. Omin é bom, hein? Omin. Marca própria também está da NBA, mas muito provavelmente é produto, não sei, parece, não sei não, não confio na autenticidade desse produto, não. R$25,00. Bola Puma, também R$25,00. É, modelo de entrada, né? Costurado, tudo, mas modelo de entrada da Puma. Tem muito disso também, coisa que não é camisa polo, por exemplo, de Corinthians, que não é marca própria. Aqui tem uma França, que não é com escudo oficial. Até bonitinho o... Com a Argentina, tá vendo? Até bonitinho o sublimado. Vejam aqui outros, aqui, ó. Camisinha do time, R$25,00. Barapa, mas não tem marca, né? Aqui tem uma Alemanha, aqui a gente tem... Aqui tem um Uruguai, opa, gostei desse Uruguai, bacaninha. Uruguai, para quem não importa, para quem não é colecionador, que não importa com a marca, vá lá, né? Mas para quem importa, é Holanda, que não é o estudo, manteve só o laranja. Quem importa com a marca, realmente, aqui não é... Não dá para comprar esse tipo de material. Camisa do UFC. Depois eu vou mostrar essa camisa minha, linda, maravilhosa, do Japão. E ali, defeito daqui, né? Com muita roupa e impossível de se conseguir aqui a gente identificar qual time que é, né? Só com muito... Está muito trabalho comprar, muito trabalho. Mas eu vou mostrar agora, num outro programa, essa área aqui, ó. Que realmente é só de camisa de futebol. É isso aí, muito obrigado.